Agora, se você quer o seu CineDraw, você vai ter que me procurar aqui nesse número que tá aparecendo aqui, ó. Tá? Esse número aqui. Aponta a câmera do seu celular, o modo fotografia. Gente, esse suplemento que tá aí do lado, vocês sabem que eu falo dele todo dia. Eu, eu, particularmente, não acreditava nisso aqui, ó. Não, que um suplemento ajudaria a fazer isso. Isso. Bate na cara. Bate na cara. Elizabeth, obrigada. Elizabeth Araújo. Foi o real para o canal. É isso aí, amiga. Bora fechar a meta. Bora fechar a meta, que é importante. A sua meta é você se exercitar e manter o foco no que você quer fazer de bom pra você. Tá? Gratidão, Dri. Gratidão é a minha. Então, gente, eu não acreditava nisso. Mesmo, porque eu tomava CineDraw, pra me dar energia, pra fazer a ginástica, tudo magro, porque meu corpo sempre foi magro. Até o dia que 84 quilos apareceu na minha vida. Por causa da pandemia, eu não percebi que eu tava com aquele peso todo. Eu tenho 1,70m, 84 quilos. Não dá. Porque o joelho começou a doer. Foi quando a nova fórmula do CineDraw, que começou ano passado, bem no começo do ano passado. Então, já tem um ano e cinco meses que eu tô tomando. Foi logo em janeiro de 2023 que eu comecei. E aí, gente, comecei a emagrecer. Ou seja, agora sim, meu corpo tá emagrecendo um quilo por semana. Até a hora que ele vai parar, porque eu quero aumentar músculo. Por isso, eu tô pegando mais pesado. Então, eu tô preferindo meu corpo com 50 anos do que meu corpo com 30. Tava muito magrinho. Então, eu não tinha umas forminhas aqui. Eu queria umas forminhas aqui, né? CineDraw tá ajudando muito. No caso, no caso, quem entrar pelo site consegue comprar, tá? Do mesmo jeito, com um bom desconto de 20%. Por exemplo, no meu caso, eu consigo fazer isso por causa da parceria maravilhosa que a gente tem. Eu e o CineDraw, o pessoal do CineDraw, né? Você tem desconto aqui no CineDraw, mas imagina você pagar. Você paga R$127,00. Eu ainda dou desconto que chega a R$114,00. Pode chegar a R$109,00, mas comigo diretamente aqui, ó. Nesse QR Code, que tá ali do lado. Vou passar pra cima do QR Code, ó. Só pra vocês saberem onde tá. Vou lá pra cima do QR Code, aqui, ó. Nesse QR Code aqui, tá? Bem aqui. Tô em cima do QR Code. Não tem como errar. Vocês vão me chamar no WhatsApp aqui, ó. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar no WhatsApp, escrever logo em cima a palavra CineDraw. Vamos aqui. CineDraw, CineDraw, CineDraw. Esse é seu pix, é, Maria Rosa? Esse é meu pix. É Maria Rosa perguntando aqui. Esse é meu pix, Maria Rosa? Ó. Ó.